Em Recipe Notícias Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa noite, já são 19 horas. Seja bem-vindo ao Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. A nova lei da nacionalidade atribui nacionalidade cabo-verdeana automática aos filhos de cabo-verdeanos nascidos no estrangeiro. Por causa da avaria do navio Dona Tututa, que continua atracado no cais de terra-fale de São Nicolau, passageiros que deviam seguir viagem para São Vicente retidos na ilha de São Nicolau. O Presidente da República da Guiné-Bissau acusa jornalistas de serem da oposição e ameaça acabar com a figura de analistas políticos. Catarro, um dos maiores portadores mundiais de gás alerta que suas entregas estão a ser afetadas pelos ataques no Mar Vermelho. Pela primeira vez desde que os Estados Unidos da América criou um grupo de 50 países que mensalmente se reúnem para coordenar ajuda à Ucrânia, os norte-americanos chegaram ao encontro sem nenhum tostão para ajudar a Ucrânia. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa noite. Seja bem-vindo a este jornal com a técnica Guadalindo Gonçalves, eu, Anatole Lima e outros companheiros. Vamos estar consigo neste espaço informativo no dia em que tivemos a informação de que o Parlamento aprovou por unanimidade dos deputados presentes na plenária a proposta de lei que procede à primeira alteração à lei de 22 de agosto que define as condições de atribuição, aquisição, perda e requisição da nacionalidade cabo-verdiana. A proposta baixa agora a comissão especializada para depois ser votada na especialidade. O Eugênio Teixeira esteve no Parlamento e avança com os pormenores sobre os pontos alterados. Sendo o Cabo Verde um país formado por vasta diáspora nos vários países do mundo, a Ministra da Justiça disse que ao se aprovar a nova lei da nacionalidade o ano passado, o Governo pretendeu fazer justiça para com muitos cidadãos descendentes de cabo-verdiano nascidos no estrangeiro. Agora, nesta alteração, diz a Ministra Joana Rosa, quer se dar o mesmo direito aos filhos de cabo-verdianos nascidos fora do país em relação àqueles que nasceram no território nacional. Nesta também alteração, dando corpo à ideia da nação cabo-verdiana global, viabilizando a atribuição da nacionalidade cabo-verdiana de origem a filhos de cabo-verdianos nascidos no estrangeiro, detentores do registro civil cabo-verdiano, seja por inscrição, seja por transcrição, mas com dispensa de declaração. Alargar também, com base na mesma ideia, o âmbito de nacionalidade de origem para filhos, netos, bisnetos ou trinetos de cabo-verdianos de origem, nascidos no estrangeiro, mas, neste caso, mediante declaração. A alteração ou a omissão em relação a esta matéria tem a ver com uma exigência diferente daquilo que é o tratamento que o legislador deu ao filho, ao descendente de cabo-verdiano nascido no território cabo-verdiano e ao descendente do cabo-verdiano nascido fora do território cabo-verdiano. Para os filhos de cabo-verdiano nascidos no estrangeiro não será necessário a apresentação da declaração, mas para netos, bisnetos e trinetos, avançou a ministra, deve-se apresentar a declaração requerendo a aquisição da nacionalidade cabo-verdiana. Isso sim, mantém-se aquilo que é o princípio já referenciado na lei recentemente aprovada, de haver uma declaração de intenção de ser cabo-verdiano. Portanto, nós também acabamos por, enquanto país iminentemente de imigração, temos adotado o critério e o sanguíneo, ou seja, os laços de sangue, a descendência, mas somos um país de imigração. Temos é que também, enquanto país de imigração, levar e ter em conta outros princípios e critérios que poderão surgir naquilo que é o debate que poderá ser feito internamente, em relação ao Ius Solis, o nascido no território cabo-verdiano. Há muita discussão feita à volta desta matéria. A opção do legislador foi sempre de que o progenitor, seja ele pai ou seja mãe, um dos progenitores, deva estar na situação regular no país. Não se está a exigir a nacionalidade, mas sim a permanência regular no território cabo-verdiano. A proposta de lei que procede à primeira alteração da Lei 3310 Romano de 2023, de 22 de agosto, que defina as condições de atribuição, aquisição, perda e a requisição da nacionalidade cabo-verdiana, votada por unanimidade esta quarta-feira, no Parlamento, baixa a comissão especializada, requerção depois da plenária para votação na especialidade. E Cabo Verde e Brasil assinam um ajuste complementar ao Acordo de Cooperação Técnica para a Implementação do Projeto Fortalecimento da Capacidade Técnica do Instituto de Gestão da Qualidade e da Propriedade Intelectual nos domínios da metrologia e da avaliação de conformidade. O projeto está orçado em quase 2 bilhões de dólares. A Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros, Miriam Vieira, acredita que a nova dinâmica da cooperação com o Brasil, em contórica nas relações econômicas e empresariais, poderá ajudar a diversificar a economia cabo-verdiana conforme a Miriam Lopes dos Santos. A assinatura do ajuste complementar ao Acordo de Cooperação Técnica entre Cabo Verde e Brasil para a implementação de um projeto no domínio da gestão da qualidade acontece durante uma missão do Diretor-Geral da Agência Brasileira de Cooperação a Cabo Verde no sentido de elevar a cooperação, conforme o Embaixador do Brasil em Cabo Verde, Colbert Soares Pinto, Júnior. Essa missão veio justamente para recolocar a cooperação brasileira, ou melhor, alçar a cooperação brasileira com o Cabo Verde a um novo patamar, introduzindo uma nova metodologia de trabalho, buscando fazer, portanto, o desenvolvimento de um projeto ambicioso de desenvolvimento integrado. A cooperação técnica com o Brasil no quadro do projeto de fortalecimento do Instituto de Gestão da Qualidade e Propriedade Intelectual é muito importante para Cabo Verde, defende a Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros, Miriam Vieira. Trata-se de um projeto de capital importância para o país, uma vez também que vai permitir a intensificação e a melhoria da capacidade do IGQPI e demais instituições nacionais também que englobam o Sistema Nacional da Qualidade, cujo papel é importante, sobretudo, para a implementação do grande programa nacional que nós temos para a gestão da qualidade. É um projeto cuja execução, portanto, terá uma duração de dois anos, de 2024 até 2026, podendo também ser estendido, quase os objetivos não forem alcançados nesse período temporal, cujo montante também ascende a praticamente dois milhões de dólares. A missão da Agência Brasileira de Cooperação a Cabo Verde pretende avaliar como os dois países poderão futuramente intensificar relações económicas e comerciais e chegar ao patamar de excelência nesse quadro, conforme Miriam Vieira. E nós queremos, de facto, que essa cooperação seja levada a um outro patamar de excelência. Para nós é importante, sobretudo, no quadro dessa nova política de cooperação brasileira, portanto, que quer, de facto, imprimir uma nova abordagem na sua cooperação, sobretudo com os países africanos. Cabo Verde servirá de modelo para um programa de cooperação de desenvolvimento integrado com o Brasil, que nós queremos que seja, de facto, um programa que venha trazer uma nova dinâmica de cooperação entre os nossos dois países, colocando, sobretudo, a tónica nas relações económicas e empresariais que também terão, de facto, permitir uma maior diversificação da economia cabo-verdeana. A assinatura do ajuste complementar ao acordo de cooperação técnica para a questão da gestão da qualidade foi seguida de um encontro entre as partes envolvidas. E o navio Dona Tututa, que sofreu uma avaria na manhã de hoje, no Porto Tarrafal de São Nicolau, ainda se encontra no cais acostável de Tarrafal, sem informação de quando ficará operacional para seguir viagem para São Vicente. A rádio de Cabo Verde esteve durante todo o dia da manhã de hoje. No cais, acompanhar o caso, quando eram 16 horas, a empresa relojou todos os passageiros que estavam em trânsito, mas os de São Nicolau, que estavam desde as 8 no Porto para viajarem com destino a São Vicente, foram deixados à sua sorte e sem qualquer informação, conforme o Rony Brito. São mais de 50 passageiros são nicolauenses e turistas, que estão desde a manhã de hoje no Porto do Tarrafal, onde estes deveriam seguir viagem para a ilha de São Vicente. Os passageiros desta ilha ficaram revoltados quando viram a empresa responsável de transporte marítimo em Cabo Verde, a relojar em pensões as pessoas que estavam em trânsito e deixar-os da ilha do Chiquinho, a Deus o dará. Carlos Barbosa, um dos passageiros que tinha que ir tratar de um assunto pessoal em São Vicente, fala-nos da sua revolta. No vi capitão de bar, anuncia que passageiros que estavam em trânsito, a tabate ser tudo a lojote e alimentote, passageiros que te tabate a Nicolau para São Vicente, te continuam à deriva lhe identicais. Nota-se para que alguém de direito te tem medidas, porque São Nicolau está a ter esquecido de tudo de maneira. Botem bebês, mas as mães, botem adultos, uns três dúzias de turistas, tudo abandonado à sua sorte. Pessoas que vêm de longe, de Juncalim, de Morro Brás, de Vila Ribeira Brava, de Fancha, pronto para viajar e com compromissos. Para amanhã, 70 ilhas, por isso, infelizmente, silenciam. Carlos Barbosa, indignado com esta situação, vai mais longe e diz que a ilha de São Nicolau está abandonada à sua sorte. O São Nicolau, de facto, está esquecido e por completo a nível de transporte. Ainda há bocadinho, me dá a falar, mas toda a gente que está ali, não está ali na conversa, cada um está a trocar essa ideia, falar-se, para vos outros, o São Nicolau está tão esquecido, chiquinho, porque é São Vicente Santo Antão e chiquinha de São Nicolau. Para Boi, amor, tudo o que é que poder terá de São Nicolau, e não está continuo ali. Infelizmente, não tenho outras pessoas que muitas vezes, está bem na televisão, está bem na rádio, está falando uma nota tão bem servida que nunca nos teve na São Nicolau. Bom, se é assim que não está tão bem na São Nicolau, mas transporte, isso significa que antigamente não devia estar bem a nada, porque nunca tinha outra forma de viajar. Também ouvimos Carla Salomão, São Nicolauense residente há vários anos no Dakar, que expressa a sua indignação. Não tenho uns compromissos, não tenho compromissos. Tenho que avisar que as pessoas que me têm compromissos, que afinal, nunca está para o destote. Nem fica ali à deriva, sem saber, nenhuma informação. É um transtorno. Os poucos já nem que também entram, não está ali, os outros de São Nicolau. É uma situação que a equipa da RCV no município de Tarrafal de São Nicolau, continuará a acompanhar e, nos próximos serviços informativos, trazer mais informações sobre o abandono dos passageiros de São Nicolau por parte da Cabo Verde Interilhas. Para já, nós não conseguimos apurar nenhuma informação adicional. No site da empresa também não há qualquer informação adicional e, neste momento, para complicar, os outros ferros que costumam escalar o Porto de Tarrafal estão todos do Porto da Praia. O Interilhas está aqui na Praia, o Praia da Guada está aqui na Praia e o Criola está aqui na Praia. Só que o Criola vai por fogo e brava amanhã. Portanto, vamos aguardar para ver se conseguimos alguma informação adicional e certamente que iremos partilhar com o amigo ouvinte. 19 horas mais 12 minutos. Posseguimos neste jornal. Dentro de dois anos, Cabo Verde terá os dados estatísticos sobre as suas comunidades espalhadas pelo mundo. O projeto para o mapeamento da diáspora cabo-verdeana no exterior e seus descendentes foi apresentado em estantes aqui na Praia, numa cerimória assistida pelo Óscar Monteiro. Na ocasião, o primeiro-ministro destacou a importância que a diáspora teve e tem tido no desenvolvimento de Cabo Verde em vários setores, inclusive o seu papel para a implementação da democracia pluripartidária no país. Para o chefe do governo, a força da nossa comunidade na sua participação ativa no desenvolvimento de Cabo Verde tem sido um grande ganho para a jovem democracia do país. Acho que é um grande fator de check and balance na democracia. Aliás, este país, na década de 90, teve uma grande pressão na diáspora relativamente à questão da democracia. E há pessoas que se lembram de manifestações, acho que começou na Holanda, mas também em Washington, manifestações de imigrantes cabro-verdeanos exigindo a democracia. Hoje tem seis deputados eleitos. Todos os partidos de polícia são obrigados a fazer campanha eleitoral. nos Estados Unidos, em Portugal, em França, em Luxemburgo, na Holanda, em Santomé, em Angola, na Guiné-Bissau, também no Brasil, porque sabem que para além daquilo que é os seis deputados, há influência dos familiares, há influência de fora para dentro. E mais, é um grande descortinador da democracia cabro-verdeana. Por isso não é o check and balance, quer dizer que nós não funcionamos e não agimos aqui insonalmente e a nossa democracia apenas resolvendo ou dando respostas internas. Temos olhares lá fora a exigir do melhor em Cabo Verde. Por esta razão, Luís Correia Silva destaca a importância desse projeto de mapeamento das comunidades cabro-verdeanas no exterior e seus descendentes. E é por causa disso que o Governo considerou a diáspora, as comunidades imigradas, com centralidade a nível das políticas, a nível do plano estratégico de desenvolvimento sustentável. E é por causa disso que nós criámos o Ministério das Comunidades. Precisamente para podermos ter foco de políticas públicas relacionadas com a diáspora. E sobre este projeto de mapeamento é muito importante. É para sairmos do empírico, das opiniões, para termos uma avaliação segura daquilo que é a presença da nossa diáspora, disponibilização de informações estatísticas. Isto vai entrar dentro da rotina ou do calendário estatístico da operação estatística do INE. Melhor conhecimento do potencial que nós temos, a diáspora. Suporta as decisões políticas e económicas. O projeto tem como objetivo a recolha de dados para a produção de estatísticas oficiais no âmbito do Sistema Estatístico Nacional e assim gerar conhecimento que contribua para a integração efetiva da diáspora capo-verdiana no processo de desenvolvimento sustentável do país. O projeto vai decorrer em 2024 e 2025 e os primeiros dados vão começar a ser divulgados em agosto de 2025 e está orçado em 15 milhões de dólares financiado pelo Banco Mundial. E a cidade da Praia acolheu esta tarde uma conferência destinada a debater as novas tendências de transformação digital em curso na banca. Crédito e abertura de contas em algumas horas, através do toque em telemóveis ou digitação num teclado do computador, a partir de qualquer ponto do globo, mas também com segurança. É a nova fase do serviço bancário que Cabo Verde tem todas as condições para receber, segundo os representantes do setor que participam hoje da Praia, numa conferência para debater as novas tendências de transformação digital em curso na banca, conforme o Cândido Amorim Fortes. A iniciativa é de ASECO PST, empresa especialista no desenvolvimento de software bancário e apresenta em Cabo Verde desde 1992, assegurando o sistema de gestão da primeira instituição financeira do país e o core bancário de quatro dos oito bancos comerciais do sistema financeiro Cabo Verdeano. Trata-se do principal sistema dos bancos que securiza as contas, processa as transferências e monitoriza os cartões de crédito. A questão da segurança é, aliás, central e crítica, diz o diretor executivo da empresa Daniel Araújo, que explica que o objetivo do encontro era partilhar com as instituições financeiras as principais novidades para a internet desenvolvidas pela ASECO PST e as vantagens para os clientes dos bancos. A capacidade de, por exemplo, dar aos utilizadores finais de abrirem uma conta no telemóvel sem precisar de se deslocar ao balcão, ou, quiçá, até pedir um crédito ou um empréstimo a partir do telemóvel, acompanhar esse processo e, portanto, no fundo, simplificar a vida do cidadão. O que nós denominamos de core bancário é no principal sistema, ou o que chamemos assim, o coração do banco, que, no fundo, guarda a informação das contas bancárias, quanto dinheiro temos, qual é o volume de crédito que temos, quando fazemos uma transferência, este tipo de sistemas é que processa essa transferência, controla os saldos dos nossos cartões de crédito e, portanto, nós, enquanto empresa, desenvolvemos os sistemas que permitem fazer isto. São as soluções que temos nas apps do telemóvel, no internet banking e que permitem aos cidadãos, no fundo, estarem em contato permanente com os seus bancos. Nós sabemos que vivemos num mundo em que a segurança digital é um tema absolutamente central e crítico e sobre o qual nós, enquanto empresas e os clientes finais bancos, estão particularmente alertas. Segurança que, no caso do BCN, Banco Comercial de Negócios, está patente na codificação de dados e em auditorias externas de qualidade, realça o presidente executivo do banco, Luís Vasconcelos, que sublinha ainda os ganhos do internet banking, assim como a evolução da inovação tecnológica. A inovação tecnológica é fundamental para o crescimento dos bancos, essencialmente para dar resposta à demanda que nós recebemos por parte da nossa clientela e isto acaba também por ser uma boa notícia para o mercado, porque um software mais eficaz, um software mais ágil, com mais opções tecnológicas, vai tornar, digamos, um benefício para o consumidor final. Há uns anos atrás, se eu lhe dissesse que podia fazer um pagamento através de internet bem que a senhora jornalista diria, eu tenho que ter cuidado, senão eu não sei. Hoje é uma coisa perfeitamente normal. No caso do BCN, temos auditores informáticos externos, nesse caso a Vigiano Air, que faz a monitorização da qualidade do nosso serviço exatamente para evitar estes riscos. Nós, neste momento, todos os valores estão traduzidos em códigos informáticos. A ASEC, o PST, está presente além de Cabo Verde, em Portugal, onde tem sede, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Namíbia e Malta. A empresa integra desde 2015 a multinacional ASEC Group, um dos maiores fornecedores europeus de software. E no âmbito de uma visita de três dias à Ilha do Fogo, a Comissão Nacional de Proteção de Dados realizou hoje em São Filipe uma palestra cujo tema foi a proteção de dados pessoais, novos desafios. Durante o encontro foram debatidas várias questões, como obrigações da administração pública no Conselho à Proteção de Dados, deveres dos responsáveis pelo tratamento, no caso dos sistemas de videovigilância e a proteção de dados das crianças e também dos adolescentes joelhos. O Andrade tem os detalhes. O ato aconteceu no Salão da Assembleia Municipal de São Filipe e contou com a participação de várias instituições públicas e privadas. A palestra, cujo tema é Proteção de Dados Pessoais – Novos Desafios, enquadra-se na comemoração do Dia Internacional de Proteção de Dados Pessoais, celebrado a 28 de janeiro. O objetivo, conforme explicou o Zé Maria de Pina, presidente substituto da Comissão Nacional de Proteção de Dados, visa reforçar a proteção de dados dos cidadãos. A nossa palestra tem a ver com as novas alterações que foram efetuadas na Lei de Proteção de Dados em 2021, em que o titular dos dados tem um leque de novos direitos. Os responsáveis de tratamento também têm obrigações acrescidas. Tratando-se do Estado, deve ter um encargado de proteção de dados e também deve, em determinadas circunstâncias, fazer uma avaliação de impacto sobre a proteção de dados. E também, novamente, vamos falar da proteção de crianças e de adolescentes no ambiente digital. Esta missão serviu também para a fiscalização dos sistemas de videovigilância, implementados em algumas instituições e serviços privados, sem autorização e que estão em conflito com a lei. Câmaras que captam a via pública, casa dos vizinhos, câmaras focadas nos trabalhadores com a perspectiva, se calhar, de controlar os trabalhadores, o que é contra a lei laboral. Nessas situações, os responsáveis pelo tratamento já foram alertados e terão um prazo para removerem, recolocar as câmaras e tomamos nota e passaremos em outras inspecções para verificar a conformidade. A palestra sobre a proteção de dados pessoais de novos desafios foi realizada em parceria com a Câmara Municipal de São Filipe. Para o presidente de Nuias Silva, esta é uma parceria que deve ser reforçada. Para primeiro vir formar diretamente dentro da Câmara Municipal os nossos técnicos da área de atendimento, da área de tratamento de dados, etc, etc. E aproveitar também que temos muitas pessoas a demandarem os serviços da Câmara Municipal para ter agentes de sensibilização formados, previamente, a trabalhar na consciencialização e na sensibilização dos nossos munícipes para a necessidade da proteção dos nossos dados pessoais. A equipa esteve também nos municípios de Santa Catarina e Mosteiros, onde realizou ações de sensibilização nas escalas sobre os perigos em matéria da navegação na internet. Faleimos agora do desporto handebol. A Seleção Nacional de Handebol realizou há momentos um treino no pavilhão onde vai decorrer o jogo das meias filais com a Argélia. A partida está marcada para amanhã, às 17h30min, de Cabo Verde, 8h30min, do Egipto. O guarda-redes Bruno Fernandes acredita que Cabo Verde vai apurar-se mais uma vez para a final do Cannes. O jovem handebolista esteve a conversa com o Benvinto Neves. Bruno Fernandes é o jogador mais novo entre os 19 que compõem a Seleção Nacional de Handebol, que está a disputar o Cannes no Egito. O guarda-redes, de 22 anos, diz ser um privilégio integrar um grupo de atletas tão ilustres e garante que tem aprendido muito com cada um deles. Esta quinta-feira é dia das meias finais. Cabo Verde enfrenta a Argélia. Se ganhar, a Seleção Nacional avança pela segunda vez consecutiva para a final do Campeonato Africano. O jovem guarda-redes está convicto de que o objetivo vai ser atingido. Eu te impressiono muito a sequência de vitórias que não tenho tido até agora. De mim, na minha opinião, não estou até final. Estou até final, não estou até final. Estou me sentindo confiante. E vou te esperar a estrada naquele Mundial, onde é que Cabo Verde já está presente? Claro, é um mundinho a gestão. Estou no Mundial. De esperar que tudo corredeira e como estou lá, se Deus quiser. Bruno Fernandes é o terceiro na hierarquia dos guarda-redes da Seleção Nacional. Tem ficado fora das opções, mas na segunda jornada da fase de grupos, no jogo com a Zâmbia, teve alguns minutos na parte final e foi a sua estreia absoluta na Seleção. O jovem, São Vicentino, e que joga no Luxemburgo, diz admirar as qualidades de Elcio Fernandes, que têm sido titular na baliza nacional. É sempre bom jogar uma grande jogadora. Por acaso, ele ser um grande guarda-redes e dia após dia me tem prendido. Então, eu tentava sempre prender aquele. A Seleção Nacional de Handball realizou hoje um treino. Foi às oito e meia da noite aqui no Egito, 17h30 em Cabo Verde. É precisamente essa a hora do jogo desta quinta-feira com os argelinos. Quem vencer vai encontrar na final Egito ou Tunísia. O amigo ouvinte está em cinturão com a rádio de Cabo Verde, Jornal da Noite. O presidente da Guiné-Bissau considera que os jornalistas são da oposição e ameaça acabar com as entrevistas e analistas políticos sobre a situação política no país. Diz o Maru Sokou em Baló que os jornalistas têm responsabilidades da imagem do país que não devem transmitir, só o que é mau. Todos os jornalistas que aqui estão poderíamos pensar que são todos da oposição. Podem ver televisões de Angola, Moçambique, São Tomé, em toda a parte do Senegal e não vão ver jornalistas a correr a ouvir pessoas que dizem que são analistas políticos. Pessoas que não conseguem analisar nem a própria cabeça, mas dizem que são analistas políticos. É só na Guiné-Bissau. Mas essa desordem vai acabar. Essa anarquia, vamos aos poucos, mas este país tem de ser respeitado. Mas infelizmente são os próprios filhos da Guiné que têm esse complexo. Mas porquê? Fizemos uma luta de libertação brilhante. Os outros seguiram o nosso exemplo para serem independentes. Quando é que se vê na France 24 o que a RTP faz aqui? Vem à procura de qualquer um e diz que é analista político. Só na RTP e só na Guiné-Bissau. Mas vamos acabar com isto. O chefe de Estado da Guiné-Bissau dirigiu-se ainda aos guineenses da diáspora, aos que falam mal da Guiné-Bissau, lembrando que quando voltarem ao país terão à espera deles Bocha Kandé, o ministro do interior. E o Parlamento Europeu validou hoje a legislação que salvaguarda a liberdade dos órgãos de comunicação social, o pluralismo, combate ameaças à liberdade de imprensa e assegura a viabilidade dos órgãos de comunicação social nos países membros. O objetivo é salvaguardar a liberdade dos médias, o pluralismo e a independência editorial dentro do território da União Europeia. A União Europeia quer proteger os jornalistas e os prestadores de serviços de média, de interferências políticas e, em simultâneo, facilitar a operação dentro dos países do espaço comunitário. As novas regras vão garantir o direito dos cidadãos a cederem a informação livre e plural e a deferir a responsabilidade dos Estados-membros para providenciarem condições apropriadas para proteger os jornalistas e também os órgãos de comunicação social da conta ou comunicado do Parlamento Europeu. O Catar, um dos maiores exportadores mundiais de gás natural e que o efeito alertou hoje que as suas entregas estão a ser afetadas pelos ataques contínuos dos rebeldes ou texos no transporte marítimo no Mar Vermelho. A declaração da Catar Energy foi divulgada no mesmo dia que uma explosão foi registrada perto de um navio que navegava próximo da costa do Iémen, embora nenhum dano oferido tenham sido relatado, segundo os militares britânicos. Nenhum grupo assumiu ainda a responsabilidade pelo ataque. O Golfo de Aden e o Mar Vermelho são os locais que os OTIS estão a realizar os seus ataques, paralisando o transporte marítimo internacional. Esta é uma rota que é fundamental para a Ásia e também para o Médio Oriente enviarem carga e energia para a Europa. A declaração sugere que as cargas da Catar Energy estão agora a viajar ao redor do Cabo da Boa Esperança em África do Sul, o que aumenta o tempo e o custo das viagens. A empresa marítima dinamarquesa Maersk anunciou hoje que dois navios da sua subsidiária norte-americana que transitavam pelo estreito Bab-al-Mandeb abandonaram o Mar Vermelho após explosões nas proximidades. Durante a viagem, ambos os navios relataram ter visto explosões nas proximidades e a escolta da Marinha dos Estados Unidos da América também interceptou vários projetos, disse a Maersk em comunicado, que explica que os navios de guerra norte-americanos fizeram escolta até ao Golfo de Aden. A Maersk informou que... Peço perdão. A Maersk informou que ambos os navios transportavam carga pertencente aos Departamentos de Defesa e de Estado dos Estados Unidos da América, bem como a outras agências governamentais. A finalizar, pela primeira vez desde que os Estados Unidos da América criaram em abril de 2022 um grupo de 50 países que se reúne mensalmente para coordenar o apoio à Ucrânia, os representantes norte-americanos do Pentágono chegaram a um encontro sem qualquer verba alocada para a Ucrânia. Enquanto espera que o Congresso aprove o pacote de auxílio que ficou em espera devido às exigências relacionadas com as regras para a imigração, a Casa Branca tem a expectativa de que os aliados possam avançar e fornecer as verbas necessárias para que a Ucrânia continue a receber munições e também mísseis para se defender dos ataques da Rússia. O Pentágono anunciou o seu último pacote de assistência à Ucrânia 27 de dezembro no valor de 230 bilhões de euros e que incluía projéteis de artilharia que estavam disponíveis nas reservas norte-americanas. Mais de 101 milhões de euros para Israel e Ucrânia estão agora bloqueados pelo impasse no Congresso norte-americano que discorda das prioridades do governo Joe Biden e pede segurança adicional para a fronteira dos Estados Unidos da América com o México em vez de assistência militar para os países envolvidos em conflitos. Ontem, a NATO, por sua vez, assinou um contrato no valor de 1,1 mil bilhões de euros para a produção de projéteis de artilharia que possam reabastecer as reservas dos Estados-membros que, entretanto, vão avançar com a doação de munições à Ucrânia. Doutor Viales, mais 31 minutos. É o fim de liga neste jornal. Só nos resta agradecer a sua companhia. Obrigado por noite e até bem-lhe. Mais informações em www.rtc.tv e na aplicação RTC Mobile.